Vamos lá, vamos lá, salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente aí a subsistência. Episódio 3, gente, eu tô... tá amanhecendo o dia, eu imagino, apesar de estar um pouco frio e apesar de eu sofrer algum dano ainda, mas tá insano o negócio, gente, eu não consigo comida, a não ser as algas e as frutinhas que a gente acha aí por acaso. Eu vou ter que tentar caçar de novo, eu vou ter que tentar ver essa questão da alimentação pra eu conseguir... pra gente conseguir, pelo menos tentar se manter e a gente conseguir evoluir um pouco, né? Porque senão vai ficar complicado se a gente ficar só na questão de alimentação o tempo inteiro. Então a gente tem que pensar em resolver essa forma. Eu espero que vocês estejam curtindo, gente, esse aqui vai ser o terceiro episódio, como eu disse, que eu fiz um atrás do outro, então a partir desse aqui eu vou parar e vou esperar o feedback de vocês pra ver se a gente continua ou não em uma seriezinha, beleza? É assim que eu tô levando os vídeos ultimamente aqui do canal. Quando sai alguma coisa que me interessa, que eu trago, gravo os três primeiros episódios direto e posto aí nos dias um a cada dia e espero o feedback de vocês pra ver se a gente continua ou não, né? Vou pegar mais algumas coisas aqui, mas tá fraco de bichinho, cara. Eu vou mais pro lado de lá agora, vai. Vou ter que tentar passar... Vai que eu quebro a perna aqui? Vaza, mano. Vaza, 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 vaza. É, ele vem, mas ele vai ficando pra trás se eu fugir, eu acho. Ó, meu Deus do céu, um bichinho, uma coisinha, um lootzinho legal. Uma coisinha diferente pra nós. Ele tá vindo ou não? Ele tá vindo sim, mano. Ou não? Não, tá. Ó, aqui tem alguma coisa. Vou dar uma mergulhada aqui embaixo também Ver se eu não acho alguma alga ali Oh, minha galinha Maravilha Pegando o jeito, pegando o jeito Devagarzinho a gente vai pegando as manhas do negócio Vou bater umas árvores aqui Maravilha Com isso eu acho que eu consigo já fazer mais uns galhos Fazer mais umas tábuas Dá pra pegar mais uma ou outra só A gente vai botar essa carne pra assar E vamos seguindo ali pra frente Vamos ver se a gente não encontra alguma coisa Mais nova Enquanto eu tenho espaço Eu tenho espaço no inventário, gente E eu tô vivo Então vamos levando Vamos levando Vamos levando Vai, vai, vai Sério? Faltou uma tábua ainda? Vou começar a levar dano Manda bala nisso aqui Cadê a galinha? Corta Pega essa pena Já faz duas flechas Já bota essa fogueira aqui Ah, eu tenho que fazer um negócio de acender, né? Eu esperto Oh, mano Sempre falta alguma coisa Sempre falta alguma coisa, mano Vamos graveta É pra hoje, graveta Não tem o dia todo, mano Bota fogo nisso aí Deixa eu pegar mais uma Alguma coisa por aqui Pronto Faz isso aqui rapidão Boa Coloca essa carne pra fazer, mano Come isso aqui Como é que eu tô de sede? Não, de sede tá de boa Eu tenho uma garrafa aqui Vinte e nove Bom, vai encher Vamos tentar deixar tudo o mais cheio possível Até então Essa carninha Não vai demorar muito, né? Agiliza, mano Vai queimar a carne Show Gente Quem estiver curtindo Aproveita pra deixar aquele like aí Daquela compartilhada Pra dar uma Divulgada E melhorar a divulgação dos vídeos aí do canal, né? Tá pronto isso aqui Vamos comer Maravilha Apaga isso aqui Por hora Deu pra dar uma melhoradinha Vamos seguindo Vamos seguindo Vendo se a gente não acha coisa nova por aqui Coisa nova não, mas Plantas Recursos pra gente fazer corte Eu vou Andando aqui por baixo Rodeando Porque eu não Como eu disse Eu não quero me distanciar muito da minha base Ó, tem mais um coelhinho ali Vamos caçar, gente Ah, eu tava Maravilha Desculpa, coelhinho Mas é pra Mano Eu poderia Deixar aqui por enquanto Isso aqui é o quê? Minério de cobre Legal Mano, eu tô com fome de novo, velho Você tá de brincadeira comigo? Tem duas mochilas aqui Tem mais uma ali na frente Tem mais essa aqui Mano, não vem nada que talvez Pudesse ser útil agora Nesse início, né? Gente, esse jogo aqui pode se tornar uma série aí de 60 episódios Oi, galinha Aproveitar que parece que eu tô relativamente Só foi eu falar, mano Só foi eu querer me gabar que eu tava Bom nas flechas Eu errei Perdi a flecha Perdi a galinha Tá fácil a minha vida Tá muito fácil Uma maçã e uma corda Isso aqui já é bom E pra cima E pra cima tem mais caixa Ficar ligado Nos bichos daqui a pouco Aparecem umas coisas estranhas aqui na minha frente Pra não ficar ligado Vou começar a cortar umas árvores Porque eu acho que Daqui a pouco Eu já consigo fazer Essa unidade ali De comando na base Porque hoje vai dar pra fazer ela Eu quero primeiro lidar com a comida Ah, eu não quero me perder É, pra cá Show, vamos descendo De novo Tem coisa Mano, vem sempre as mesmas coisas, velho Eu já tô com fome De novo, mano Vou ter que ir embora Fazer esse coelho ali ainda Não sei se a gente Encontra estruturas Diferentes por aqui Ou outras construções No meio do mapa Como vocês viram Eu tô três episódios Basicamente Na mesma regiãozinha Aqui de baixo, né Nessa partezinha aqui de baixo O mapa Cara, o mapa é grande, gente Tem muita coisa pra cima Ó Ó Tudo isso é mapa ainda Acabou agora Ó O mapa é gigante Galinha Galinha Quietinha galinha Parou Logarinha Uh Ô Ô Ursão Fica lá na tua, mano Vamos embora daqui Ainda tem uma flash Ok Eu acho que eu vou pegando o caminho de casa agora devagarzinho Eu acho que agora lá em casa a gente vai conseguir fazer algumas coisas Pelo menos essa questão da comida a gente consegue um pouco sanar, né Com duas carninhas eu acho que tá de boa Gente, não esqueçam de mandar as dicas, né Não esqueçam de comentar Não esqueçam de se inscrever no canal se você tá aí novo e curte o jogo de sobrevivência Isso aqui não é pedra? É claro que é Deve ser o potássio de novo, né Ah, minério de ferro, legal Minério de ferro deve ser importante Bom, até então tá relativamente de boa, né Quer dizer, a gente passou os perrengues ali de comida Mas eu acho que agora a gente vai conseguir resolver isso Pelo menos por hora Deixa eu ver se eu já não consigo criar você A você eu vou conseguir criar de qualquer forma, né Tá Eita Tem que ver se eu acho alguma algo aqui por baixo Ó, acho sim, tem duas até Sobe, irmão Sobe, mano Vamos comer uma alguinha dessa Aumenta o que der pra aumentar aí pra não morrer de fome e tá valendo Agora O fogo lá de casa também deve ter Terminado Tá Deixa eu ver se eu não consigo já fazer mais algumas tábuas Vou fazer Uns graveto Fazer umas cordas já também Nossa, eu apertei o botão errado, mano Eu queria que esticasse É pra achar as flechas de novo não vale a pena querer ficar procurando Acho que é a fogueira aqui que eu fiz antes, ó Ah, pra cá eu acho que eu não vou encontrar nada Ah, tem mais caixa aqui, ó Tem duas ainda É a sorte de encontrar uma comida pronta Ah, encontra mesmo Ah, vai achar mesmo comida pronta Vai ter essa sorte Ah, essa precisa da chave A chave é essa que eu acho que eu vou pensar em Vou começar a fazer isso aqui, ó Quer ver? Fazer mais uma corda Vou deixar você pronto já Que eu vou precisar A hora que a gente colocar ele A gente determina a nossa base Define o ponto da nossa base Vamos descendo, gente Vamos descendo Vamos voltando pra casa Mas por esse outro lado aqui Explorando essa outra parte Opa Caixa de remédio Remédio nada Veio fruta, veio pano e veio tábua Parecia que era de remédio Bom, até então eu acho que a gente tá conseguindo se manter, gente Vem que minha fome tá proteína Mas agora eu vou fazer essas duas carnes aí Eu acho que a gente vai ficar bem de novo Eu acho Ó, tamo aqui de novo Deixa eu ver se eu não consigo já fazer Mais umas Uma Parede dessa Duas Três Vou ter que fazer a ignição de novo Boa, não vai ter jeito Ó, bom que as plantinhas vão vindo de novo As fibras aqui, ó Maravilha Lembrando, gente, que eu tô no fácil, tá O normal foi impossível Pra minha primeira experiência, tá Eu tô me divertindo, então é isso que importa Independente de nível de dificuldade Eu não tenho essas paradas, não Eu jogo naquilo que eu me adapto E que eu mais me divirto Essa é a ideia Sai daí, urso Eu não quero papo contigo, mano Sai da minha base Show Aquilo é um lobo Eu acho que agora eu consigo criar Tá, eu tenho uma aqui Eu não sei se eu tô fazendo da maneira certa, gente Eu só tô imaginando algumas coisas aqui na minha Parede Na minha mente Tá, não tem porta De madeira Ah, tem aqui, ó A portazinha de madeira também é sus pra fazer Fazer um... Realmente um quadrado Ah, urso Vai embora, velho Vai embora, urso Porra Vou fazer o seguinte com esse urso, gente Eu morrer, eu me lasquei Mas vou fazer o seguinte Vambora Vem Vem, vem, mano Vem 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 Vem, vem, vem É, pega o javali ali, ó Ó, pega esse aqui, ó Ah, ele não veio Ok Ele não veio, mano O lugar dele é lá mesmo Eu tô lascado com esse urso aí ao meu redor Literalmente, velho Literalmente eu tô lascado com esse urso aí ao meu redor Chora não, bebezinho Coelhinho É, eu vou ter que dar um jeito de ir pra casa, gente Eu vou ter que dar um jeito de ficar ali Com esse urso ou não Com esse urso ou não Cara, esse urso não precisava tá aí, velho Poderia ter me dado, ó Fica na tua aí urso, fica na tua, mano Fica na tua, irmão Fica na tua Tem carne aqui, não tem carne? Ah 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 lá Mas é um figura mesmo, mano Vai embora daqui Vai embora daqui Infeliz Quem sabe ele vai embora com a chuva Isso, vai Vaza Como é que faz ele vai ficar rodeando aí pelo jeito Por quê? Tô desnutrido? O que é isso? É isso Não seja por isso Pronto, 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 pronto Agora eu extinguo isso aqui, né? Significa que eu perdi o meu negócio Perdi, é Vou ter que sempre criar um acendedor de novo, né É, né? Eu vou ter que toda vez criar um acendedor O urso me deixou O urso me deixou? O urso me deixou, hein Oh, maravilha Maravilha, maravilha Deixou nada, ele tá ali Queria ver se a minha armadilha tava É, não vou, não vou, não vou arriscar Não vou arriscar Vamos terminar nosso barraco Olha só, gente Eu prestei três episódios pra fazer esse negócio aqui Na boa Vocês tão tendo uma ideia de como é que é a parada? Vai encaixar aí ou não vai, mano? Tá do lado certo? Ou tem como girar? Não tem? Tá do lado certo? Deve tá Ah, tá Tá do lado certo Cara, fica seis episódios pra fazer isso aqui Ah, seis não, três Pra fazer isso aqui, mano Sim, vai dizer que não entra agora, ou o quê? Tem que me... Ah, tá, tá Tá bom Tem que me abaixar pra entrar dentro de casa Eu acho que a escada tá muito alta Não tem problema Acho que aqui eu tô protegidinho um pouco Deixa eu ver se eu não consigo pegar essa porta ainda Eu vou precisar só de quatro tábuas Eu vou ter que só pegar madeira Vou sair pro lado de cá Eu acho que eu consigo pegar mais umas madeira Como é que eu tô de água? Tô de boa Água não é tão... Né? Água é tranquilo E eu preciso só matar predador e instalar a unidade que já tá pronta E a gente tem essa primeira parte aqui do... Sei lá se isso é um tutorial ou apenas, né? O nosso... Pra gente entender o jogo Ai, maravilha Eu devia ter segurado um pra fazer o acendedor Mas tá de boa Eu consigo achar mais alguma coisa Daqui a pouco Quando eu tiver dentro da casa, gente Aí o negócio fica um pouco melhor, tá? Fazer um telhado ali A gente, tipo, faz uma Coloca as coisas tudo ali dentro daquele quadrado E agora, pelo menos nesse começo Flash é bom Deixa eu fazer isso aqui já Antes que eu me esqueça Ih, acabou o biocombustível, hein? Tá ligado Tá ficando frio Isso sim Ah, esse urso tá ali, velho Eu não sei se eu fizer uma porta Se ele me deixa em paz Cara, eu não sei se eu fiz certo isso aqui Se eu não fiz Aqui eu posso, pelo menos, ficar uns instantes aqui Sem ser atrapalhado Eu acho O mínimo de segurança possível Mas eu imagino que eles destruam isso aqui Mas... Tá ótimo Tá ótimo O esquema era esse aqui agora Se eu colocar isso aqui Vai aparecer a mensagem que daqui uns dias os caçadores vão começar a vir Se eu tô preparado pra isso ou não Eu não sei Mas eu acho que a gente vai acabar fazendo Eu vi que eu peguei algumas munições de espingarda Eu vou acabar comendo essas duas berries agora Essa pérola eu tinha pego Eu tenho munição de espingarda Não tá tão difícil pra eu fazer uma espingarda nesse momento, hein? É só eu sair e pegar umas tábuas Eu acho que eu consigo, hein? Uma espingarda seria um pouco melhor do que essa Do que essa Pistolinha, mano Eu tô enfergando alguma coisa aqui Tá aqui, ó Tá ligado que a tempestade tá aqui Tá, tá, viu? Começando a levar dano de frio Imaginei Vambora Será que se eu ficar dentro de casa mesmo chovendo melhora? Acho que não, né? Tem que ficar no fogo mesmo Ah, melhora Mesmo chovendo dentro de casa melhora a temperatura Deixa eu ver uma coisa aqui embaixo Mover End Ah, eu consigo mover ela Legal Eu não consigo colocar ela dentro de casa E se não vai queimar a casa também Não sei, gente Show Eu não sei se vai queimar a casa Ah, eu não tinha feito isso aqui Tinha Um pouquinho de tábua aqui em algum lugar Tem Ok Tranquilo Tem dois coelhinhos aqui Um eu vou transformar em carne Fazer uma carne Acho que o outro eu também vou fazer, hein? Poderia domesticar Mas isso eu vou fazer mais pra frente É Vamos fazer isso aqui Eu tô sem madeira Mas eu acho que vai dar pra fazer esses dois aqui de boa Como é que funcionaria a questão de telhado Ah, teria só um tetozinho de madeira aqui, ó Ou uma escotilha Ou uma escotilha seria da hora, velho Ah, mas dá pra fazer umas construções muito da hora aqui, ó Só um tetozinho de madeira É, eu vou ter que sair amanhã cedo e pegar a tábua Isso é um fato Mas Deu pra fazer uma evolução boa aqui de novo hoje Dá pra fazer uma espingarda A gente vai sair atrás de madeira Madeira, 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 madeira Então bora agilizar isso aqui Vamos passar essa noite, eu acho que de boa Tá cozido Tá Tá cozido Maravilha Aí, ó Ah, sim, é bonito Agora eu tenho que ficar ligado que eu tenho que caçar de novo, né? É, eu vou ter que sair caçar de novo Eu vou ter que sair fazer coisa de novo, gente Mas agora no escudo, como vocês sabem A gente não consegue fazer muita coisa Mas Já tô muito melhor do que eu estive Em alguns momentos atrás Então eu não vou me arriscar à noite ainda Porque o frio vai me matar Vai me pegar Então Uma escuridão total aqui fora A fogueira pelo menos não apaga Mesmo eu não estando com o telhado Isso é bom Pelo jeito também não vai queimar a casa, né? Eu acho Tá ótimo Gente, eu vou dar aquela salvada Maravilha E Como eu disse pra vocês Eu vou finalizando Então esse terceiro episódio aqui Antes de finalizar ele Eu vou fazer isso aqui, ó Mostrar pra vocês Eu queria justamente mostrar pra vocês Isso aqui Pra quem não viu, não conhece A partir deste momento Nós temos uma base ativa Beleza? Em qualquer lugar que eu estiver no mapa Vai aparecer pra mim Esse ponto aqui Que é a minha base Então a gente consegue Voltar e saber onde a nossa base está Isso aqui É uma unidade de comando de base O que eu entendi é que ela gasta alguma energia Aqui ou ela gera energia Eu não sei Mas ela nos dá a possibilidade De criar aquela chave Que a gente já Viu que ele tem algumas malas Que a gente conseguia abrir Luz da base Que vai requerer energia Pra funcionar Alguns holofotes Cama Imagina que pra gente Dar o respawn dentro da base Carrega o respawn dentro da base Refinaria Pra processar minério bruto Forno pra fazer carne Provavelmente uma comida mais Mais saudável Que alimente melhor Interruptor do holofote Ligue todos Aqui eu posso ligar todos os holofotes de uma vez Gerador de energia A parte de horta Pra gente cultivar Alguma coisa dentro da nossa base Armazenamento de energia Armazenamento de massa Cara, isso aqui eu vou ter que Ver muito como que funciona isso aqui Fogão Reciclador São coisas que eu poderia até criar Assim Eu tenho todos os recursos Assim, né Bancada de trabalho Construir munição Material e melhoria de armas Isso aqui seria importante E não gasta energia Só uma bancada de trabalho Fabricador de massa Alojamento pra animais Aqui a gente poderia criar isso E colocar esses coelhos Que a gente achou ali Essas coisas aqui dentro Broca de mineração Extensor BCU Ar-condicionado Radiador Caraca, mano Destilador Equipamento de mergulho Torno mecânico Unidade de Grande Sofá E uma poltrona Interessante Eu coloquei isso aqui pra fazer Não, né Por que que ele tá aqui? Ó Acabei fazendo Não Eu acho que tinha uma aqui dentro Então Ah, tem uma aqui Eu acho Não sei Tá aqui uma chave Muito bom Cara, isso aqui Como eu disse Isso nos dá A possibilidade De ter uma base E esse era meu medo Nos próximos dias Os caçadores Começarão a aparecer No mundo Então eles vão vir Atacar a gente E Aí o bicho vai pegar Eu não vi eles ainda Não sei como é que são Mas Gente, eu tô dois dias vivos Eu espero que vocês tenham curtido Como eu disse Eu fiz os três episódios Aí praticamente Um atrás do outro Vou colocar aí Os três pra vocês Se vocês animarem A gente segue uma seriezinha Se não A gente conheceu Mais um game de sobrevivência Aqui no canal E é isso aí Gente, espero que vocês tenham curtido Eu curti Eu me animaria em seguir Apesar do jogo ser Uma progressão bem lenta Mas acho que vingaria sim Alguma coisa mais Tranquila Entre aspas Mas Mais assim Sem cortes Mais pacato Mais tranquilo Depende de vocês Se vocês animarem A gente tá junto aqui também Então É isso aí Gente Grande abraço pra todo mundo Feliz ano novo E Ano que vem Venha Forrada aí De bastante coisa boa Pra todo mundo Grande abraço Gente Até os próximos episódios Até os próximos vídeos Eu sou o Fuga Valeu Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto